Seus olhos dizem eu, eu não quero me apaixonar Ficou em mim o adeus, me deixou esse jeito de amar Eu só amei uma vez e senti a força de uma paixão A gente fez, se entrega demais, esquece que eu tinha razão Não olha assim não, e você é linda demais Tem tudo aquilo que o homem procura de uma mulher Não olha assim não, e você é linda demais Tem tudo aquilo que o homem procura de uma mulher